Bom, muito feliz, boa tarde, muito feliz, muito contente de receber um convite desse grande clube. É lógico que eu conheço o Campinense, conheço a história do Campinense, 21 vezes campeão estadual, campeão da Copa do Nordeste, não tem como a gente não conhecer, né? Eu coloco como um dos candidatos pela grandeza do clube, a gente não pode fugir disso, e isso foi um dos motivos que eu aceitei esse desafio. Eu sou um camisa 9 de área, até as minhas características contribuem para isso daí, um jogador não muito leve e não com muita mobilidade, mas dentro da área realmente eu sei o que eu faço. Contribuir com muito profissionalismo, muito positivo, onde eu venho passando eu venho conquistando títulos, às vezes em determinados clubes você não consegue fazer um número grande de gols, mas se o coletivo vence eu acho que é o interessante. E foi com isso que eu vim em mente, colocar o time na Série C do ano que vem, eu tenho certeza que a gente vai conseguir esse objetivo. Pronto, 100% pronto, o atleta profissional ele não pode parar, há 15 dias atrás eu estava jogando e nesses 15 dias agora eu continuei treinando, à espera de uma oportunidade, eu tive alguns convites do Sul, de Goiás também, mas eu queria trabalhar numa equipe grande, uma equipe que contasse com um determinado número de torcedor grande e por isso que eu aceitei o desafio. Pronto, muito pronto e não vou fugir dessa responsabilidade, eu tenho certeza que a gente vai conseguir esse objetivo, eu vim aqui para isso, para conquistar o acesso junto com nossos companheiros, nós vamos conquistar esse acesso. Eu acho que o pensamento não pode ser diferente. Para você conseguir alguma coisa você tem que falar, você tem que pensar, você tem que sentir. e no futebol profissional tem que ser desse jeito. Eu sou um cara muito positivo, então a minha cabeça está 100% nesse acesso.